E mais uma revolução acaba de acontecer no mundo da emulação, dessa vez jogos Playstation 3 chegando no Android, isso mesmo, usando o RPCS3, não de maneira oficial, mas ainda assim não deixa de ser impressionante, bora dar uma conferida no que está acontecendo, lembrando gente, você que está assistindo hoje, segunda-feira, começa a promoção lá no AliExpress, para comprar alguma coisinha, use meus links na descrição e acompanhe também o grupo do canal, e antes da gente ver, um recadinho dos patrocinadores. Ative agora mesmo o seu Windows com uma chave da GVGmall, acesse os links na descrição e no carrinho, adicione o cupom GVSL para ter 25% de desconto. Para ativar, é muito fácil, basta acessar as configurações do PC e usar a sua chave resgatada, use o mesmo cupom para comprar e ativar uma chave do pacote Office, links na descrição. E bom gente, o que acontece, vocês sabem que é o sonho de muitos, jogar games de Playstation 3 no Android, no momento a gente tem o RPCS3, o emulador de Playstation 3 disponível no PC, porém a gente não tem versão para ele no Android, muito menos esforço de algum desenvolvedor para isso acontecer, inclusive já desmenti várias vezes emuladores fake, que tentavam te enganar aqui no canal. Só o que aconteceu gente, a gente tem emuladores de PC atualmente aí no mercado, como por exemplo o Fex e também o Mobox, e graças a algumas melhorias, foi possível a gente executar o próprio RPCS3 com um emulador de PC. Esse é um emulador, executando o emulador, ou seja, algo surreal, surreal, mas que é possível da parte de vista da programação, e isso aconteceu. Grande Kira trouxe aqui para a gente um vídeo, contando isso para todo mundo, ele tinha me falado aqui uns dias atrás a respeito disso, eu fui dar uma olhada e fiquei muito impressionado, E eu estava esperando o vídeo dele sair, para trazer essa novidade aqui para vocês, e vou mostrar também outros testes, tá? Quem não conhece, dá uma olhada aí no canal do Kira, ele basicamente explica um pouco aí do progresso que aconteceu, para você que não acompanhou, a gente tem os emuladores de PC, como eu mencionei para vocês, no passado só era possível executar aplicações e jogos 32 bits, mas com a evolução das coisas, aconteceu uma evolução muito rápida, vocês viram aqui no canal, eu mostrei também, jogos como GTA V sendo executados no Android, GTA IV e por aí vai, e isso possibilitou a execução não só de jogos, mas também de aplicações 64 bits, ele tinha testado pelo que ele me falou primeiro lá no Fex, e agora teve uma correção para o Mobox, que permitiu inclusive um desempenho maior, agora vocês podem ver, realmente é o RPCS3 rodando no celular, no caso um emulador rodando um emulador, o que é um trabalho gigantesco, a gente tem aqui várias, várias mesmo camadas de abstração, você tem o fato de estar emulando o PC, e esse PC está emulando o PS3, ou seja, a carga em cima do telefone é algo muito, mas muito pesado mesmo, lembrando que o RPCS3 é o que a gente tem de mais pesado, o que demanda mais de hardware, principalmente jogos mais pesados, podem ver que ele está testando jogos mais simples, e mesmo esses jogos mais simples demandam muito, mas por incrível que pareça, é possível ter uma performance até que está ok, eu diria que até jogavam em alguns casos, como vocês podem ver, o Sonic em alguns joguinhos mais simples, esse processo até que flui muito bem, mas jogos pesados como por exemplo o Skate 3, podem ver que sai bem fora do controle, não é possível ter uma boa performance, infelizmente, outra coisa também que é complicada, para você que não conhece o RPCS3, ele faz ali uma compilação de módulos, né, da chamada PPU, e isso é feito antes de você executar qualquer jogo, né, e aqui no celular, gente, ele tende a demorar bem mais do que um PC, né, obviamente, é normal, tá, mas tende a demorar coisa aí de 10, 15, até mesmo mais de 30 minutos, dependendo do seu aparelho, tá, ele mostrou aqui alguns jogos, deu algumas instruções, tá, de como você executar, caso você queira, então dá uma passada lá, é, ó, podem ver, até joguinho Dragon Ball, NBA e tudo mais, né, agora vamos dar uma olhadinha em outro canal que fez alguns testes também, inclusive, em jogos mais pesadões. Tô aqui, gente, no canal Emulator Team, né, tem duas caveirinhas aqui, mas é este canal, ele fez alguns testes, e o que vocês podem ver já de cara aí, tá, é o God of War 3, tá, pela primeira vez aí na história da humanidade, pode ver que o vídeo teve uma velocidade aumentada de 200 a 800%, tá, só aqui na introdução que tá a velocidade normal, né, como vocês podem ver, mas pela primeira vez na humanidade a gente tem um jogo de PlayStation 3 aí pesadão, né, agora o 4 3 sendo executado, tá, tô falando que tô jogável, sendo executado no celular Android, podem ver que o menu pode ali na casa de 5 quadros por segundo, ele tá usando o Snapdragon 855, né, talvez com o Mobox e com o celular mais potente a gente tem um resultado melhor, né, mas ele tá usando o Fex aqui, igual eu falei pra vocês, isso começou a estar disponível no Fex anteriormente, né, e isso aqui me lembra até os dias lá, os primórdios, né, você que acompanha esse canal, é os primórdios de quando o RPCS 3 começou a executar esse jogo no PC, eu acompanhei tudo isso, hoje ele já tá quase jogável, né, e não deixa de ser impressionante ver isso acontecer, ó, menos de um quadro por segundo o God of War 3 no celular. Temos outro jogo aqui, gente, o Demon's Souls, ó, podem ver que a velocidade tá em 200%, ele roda um pouco melhor, né, bem melhor até que o God of War, né, na casa aí de 10 quadros por segundo, tá lembrando que, pra você que não acompanha o projeto, o Demon's Souls foi o primeiro exclusivo do PlayStation 3, né, a se tornar jogável e agora tá dando as caras no celular, né, eu fico imaginando o que pode acontecer, né, caso alguém tenha, né, tenha a maestria de portar o RPCS 3 com Android, é possível, tá, é possível, vocês podem ver que usando toda essa gambiarra, vamos dizer assim, tá executando, claro, a gente não vai ter uma performance, não cria expectativas muito grande, mas não deixa de ser algo impressionante, mas seria possível sim, jogos mais leves rodariam com uma performance muito mais, muito melhor mesmo. E por último aqui, queria mostrar pra vocês, Lollipop, tinha só, tá, podem ver, rodando a menos de 10 quadros por segundo, tá também utilizando, dessa vez o Mobox, tá, não é o Fex, esse aqui já é o Mobox, celular ali, Mi 9T Pro, novamente com Snapdragon 855, aí tem este desempenho aqui, mais um jogo aí de PS3, rodando no celular, como eu falei, impressionante. E bom, gente, é isso, deixe suas opiniões, né, se você quiser testar, saiba que você precisa de um pouco de paciência, porque demora, né, pra compilar os módulos, igual eu falei pra você, tá, é algo impressionante de se ver, e comente qual que você acha que será o futuro. E novamente, ó, no momento que eu estou postando esse vídeo, não existe, tá, emulador de PS3 pra Android, tá destinado pra Android, um nativo, vamos dizer assim, tá, no momento que isso acontecer, vocês vão saber aqui, no momento a gente está utilizando, né, emulação de PC, que está emulando o Playstation 3, tá, tenha esse em mente, não caia em golpes por aí, mas o futuro é muito promissor, muito obrigado a todos e fui!